Mano, a gente analisou as letras do Periclon E aí eu lembrei que tinha um mano que também tinha o poder de fazer a galera sofrer antigamente E até hoje E acho que às vezes a gente ouve música e a gente não para pra prestar atenção nas letras Então a ideia desse quadro daqui É a gente analisar a letra de músicas fodas que a gente gosta, tá? Então, mano Vamos olhar pras letras do Timaya Porque o Timaya Mano, ele era só pedrada, tá? Essa aqui pra mim é a minha favorita dele, ó De repente a dor E ele começa a calminhar aqui, ó De repente a dor De esperar terminou E o amor Vem enfim Pô, essa aqui é, mano, vem devagarzinho aqui, ó De repente amor de esperar terminou E o amor veio enfim E eu que sempre sonhei, mas não acreditei muito em mim Então o cara que esperou o amor por tanto tempo Que ele sofria Ele sofria Ele queria tanto amar Que ele sofria Por querer amar Tá ligado? Então ele tava nessa brisa daqui, ó E ele não sonhava Mas ele não acreditava muito nele Então o bagulho que pra ele ele não tinha fé E aí, ó Viu o tempo chegar Viu o tempo passar E o inverno chegar Outra vez Então ele via, mano O inverno vindo, voltando, vindo, voltando E ele achava que era pior E aí vem o Dali Mas dessa vez Tudo pranto sumiu O encanto surgiu E aí vem o gritão Meu amor E aí vai Você É mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Que é pra você, tio Gritar junto Não é pra você Cantar É pra você Sofrer, tio Essa bêbado, mano No rolê aqui, ó Tu grita com o coração Aqui, ó Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Tá com a morena do lado aqui, ó Puta Tu vira pra ela aqui E se declara no rolê Mano Demais Demais Mano Mano, aqui ó É pra lavar a alma É isso, mano É pra você lavar a alma É pra você, mano Pá Eu te amo, porra Eu tinha desistido Olha o mano Eu tinha desistido do amor Eu tinha desistido de mim Mas eu conheci uma pessoa, mano Que me fez, mano Conhecer o amor Tá ligado E você é tão foda Que você É mais do que eu sei É mais do que eu pensei É mais do que eu esperava É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava, baby E aqui, ó Sou Sou feliz agora Não Não vai embora Vou morrer de saudade Tá maluco Tá maluco Isso aqui, mano Esse Tim Maia no rolê É puta É tesão, velho Ali em casa Tim Maia Trata legal O Marco É de como cantor É um ótimo apresentador Mas eu não tô cantando Eu tô vivendo Tô sentindo a vibe Eu tô sentindo a música Essa aqui é doideira É doideira É doideira É doideira É doideira Mas calma que piora Tô tentando achar Qual que é a pior Do Tim Maia Qual que é a mais machuca Essa aqui, ó Puta Mano Ó Essa aqui é doideira Ah Se o mundo inteiro pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E Na vida Tem muito E na vida A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Puta Essa rima aqui é linda Ah Se o mundo inteiro pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri É tipo É uma resignação Aos Maltratos do destino É uma resignação ao destino Tá ligado É ele olhar E ele falar assim Cara Eu não nasci pra ser feliz Olha como é Mano Como é doloroso Tá ligado O cara tá brisando Que ele não nasceu Pra ser feliz Mano Ele desistiu da felicidade Ele acha que ele é uma pessoa Que ele é Inapta pra felicidade Aí vem Mas quem sofre Sempre tem que procurar Pelo menos Vir achar Razão pra viver Ver na ouvida Algum motivo Pra sonhar Ter um sonho Todo azul Azul Da cor do mar Olha isso É um bagulho Mano É quase uma mensagem De suicida Isso daqui É um bagulho Pra você valorizar A vida Tá ligado Porque ó Quem sofre Sempre tem que procurar Pelo menos Vir achar Razão pra viver Qual que é a sua razão Pra viver Qual é o bagulho Que faz você ficar vivo Qual é o bagulho Que você precisa disso Essa vida é uma merda Mas você tem que ter Um motivo Pra você sonhar Tem que ter um sonho Que é azul Azul da cor do mar Que tem que ter um bagulho Que você Viva por isso Olha que bagulho Forte Olha que bagulho Forte do Tim Maia Que treta Letra foda Faz tu pensar E não é de mulher Aí tem Pô tem outra Tristona aqui Que o chat vai noé Não sei porque Você se foi Isso aqui Embaladinha de São Barroque Eu tive o prazer De viver José Sebastião Mulheres Bêbadas Vamos fofocar Homens Bêbados Vamos reagir A música do Tim Maia Ó Gostava tanto de você Eu lembro que eu ia muito No Teatro Mars Que era uma baladinha De São Barroque Aqui em São Paulo Da hora pra caralho Também Que era num teatro E esse rolê Era também Um Não sei se vai ter Uma foto Que expresse Aqui ó Caraca O Teatro Mars Era bala Deixa eu ver Se eu acho Que era uma balada Onde ficava Um teatro Antes E aí eles Desmontaram o teatro E transformaram em balada Então Tinha um palco De teatro Tinha É Ó Esse aqui Era o Teatro Mars Então Aqui eles tiraram Isso daqui Esses camarotes Viraram tipo Ô caralho Não tá mostrando nada É Então Teatro Mars Era uma balada Muito louca Muito louca Que eu ia Lotadaça E tocava assim Um barroque Achei o Teatro Mars Olha como é Que era o Teatro Mars Caraca O bagulho é tão pequenininho Que não dá pra ver Aqui ó Caraca É tão das antigas Isso daqui Ó Ixi Não dá pra ver Se liga essa balada aqui ó Aqui onde ficava A plateia Antes Virou tipo Uns camarotes Que a galera podia ficar Na verdade nem era camarotes Podia ficar aqui à vontade E aí tocava uns shows De samba rock Iradaço aqui E vira e mexe Eles tocavam Um Timaia né E aí mano Putz Tomar uma breja Ouvir um Timaia Dançar um samba rock Uma época boa demais E aqui ó Essa aqui era boa Pra dançar viu Essa aqui Vou falar Que era a pica Pra dançar O pai gostava muito De dançar Dançar de salão Vou convencer Um dia minha namorada A dançar comigo Samba rock é bom demais Mano Não sei por que Você se foi Quantas saudades Eu senti E da tristeza Vou viver E aquele adeus Que eu não pude dar Nossa É muito forte Não sei por que você foi Quantas saudades Eu senti E de tristeza Vou viver Vou viver de tristeza E aquele adeus Que eu não pude dar Você marcou minha vida Viveu Morreu na minha história Chego a ter medo Do futuro E da solidão Que bate em minha porta E eu Gostava tanto De você Gostava tanto De você Isso aqui é puta Paulada Paulada É martígio Lá nas costas Aí volta É Eu corro Eu fujo Dessa sombra Eu sonho Vejo esse passado Eu fujo da sombra Você fugir da sombra É tipo um bagulho meio Tipo está fugindo um bagulho Que está colado a você Entendeu Estou fugindo da sombra Parece uma coisa que não Não é uma coisa real Mas ela te persegue Ela é um outro Mano Tem uma brisa Essa coisa de Fugir da sombra E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu não quero ver Para não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer Que não exista O pensamento Em você E eu Puta Isso é muito bom Gostava tanto De você Isso aqui Mano Também é É puta Isso aqui É pra você Rasgar a alma Cantando Rasgar a alma Essa música É pra quem perdemos Puta Essa música daqui É Aumenta o retorno Por favor Timaia putaço Com a galera ali Timaia é bom demais É bom demais Deixa eu ver Tem isso aqui Timaia Mano Ó Timaia é muito bom É muito bom Nunca mais voltou Nunca mais voltou Não voltou não Se soubesse O telefone Puta Isso aqui é muito bom Timaia é muito bom Timaia é foda E aí pra não terminar Só com música desgraçada E triste Eu vou ler Uma boa aqui Dele Tá Pra vocês não terminarem Terminarem deprimidos Vamos subir a moral Cadê Me dê motivos Pra ir embora Será bom demais Bom demais Do Lever Pontal Do Lever Pontal Não era nem igual Do mundo Toma os mar... Mano Toma o Guaraná Suco de caju Goiabada Pra sobremesa Sem falar daquela moça Falando Menga o Botafogo Urca Pra vermelha Puta Que pariu Cadê Eu confesso É top Eu confesso Não é essa daqui Você é eu Você é eu Jundite Você me demotiva Pra uma vela Partiu Leva Sossego Humanização Eu confesso Eu confesso Puta Deixa eu ver se tem uma boa Aqui Corre no Universo Em Desencanto Aqui tem uma música dele Que eu gosto muito De Maya Música 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 Racional Puta É racional Tá Racional É a música Música Energia Bom senso Ah essa aqui Bom senso Puta Essa aqui é muito foda Olha isso aqui Não 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 quero tomar esse treco Não Ó Já virei calçada Maltratada E na virada Quase nada Me restou A curtição Já rodei o mundo Quase tudo Num instante Num segundo Esse livro Veio a mão Já senti saudades Já fiz muita coisa errada Já pedi ajuda Já dormi na rua Que é É a história do Timaya Isso Ele tá contando a história Da vida dele Mano Já virei calçada Maltratada E na virada Quase nada Me restou a curtição Puta É muito bom Já rodei o mundo Quase tudo Num instante Num segundo Esse livro Veio a mão Mano Essa métrica É linda Que é muito cantadinho É Já senti saudades Já fiz muita coisa errada É Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lendo Atingiu um bom senso Mas lendo Atingiu um bom senso A imunização Racional E aí essa brisa Mano Essa é uma puta Numa música E aí ele Cantando sobre a fase Mística dele Que ele entrou Num rolê de religião Lá de culto Vixe E aí mano Era só doideira Mas saiu Umas músicas lindas Só que ele ficou Tão puto Com essas letras Com essa Com esse culto Que ele fez parte Que ele pediu Pra devolver os discos Mano Pensa nessa fita Mano O cara mano Fez algumas das melhores Músicas dele E falou Mano Eu tô puto Quero meus discos de volta Pirou pra tirar os discos Tanto que durante muito tempo Era raro esses discos Eu tinha mano Foda hein